O rotamento, né? Aí é... Ah, vai se pá. Que que é isso, cara? O cara... Ah, vai se pá. Vambora, primeiro round. Tifoncio, let's go. Rei Midas. O rei que tudo que ele tocava, virava ouro. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou jogar com ele, porém, um minigame que eu acabei de inventar. E esse minigame funciona da seguinte forma. Eu e meus amigos vamos tirar um PVPzinho em locais aqui que lembrem o Midas. Lembrando que em cada local vão ser três rodadas. Então quem fizer mais pontos, obviamente vai ganhar. O primeiro local é nada mais, nada menos do que o refúgio do Midas. E aqui a gente vai poder usar um carro pra poder se locomover e ir até atrás da pessoa. E assim que achar a pessoa, aí você já sabe, né? Ah, e só lembrando, tem um limite e não pode passar desse local aqui. Então vambora, vamos ver quantos pontos eu vou fazer. E eu duvido você contar com quantos pontos eu fiquei até o final desse vídeo. Estão prontos, rapazes? Ô, Tif. Oi, oi. Tamo pronto. Então, maravilha, então. O negócio é o seguinte, cinco rodadas daquele jeito. Já tô aqui com o meu Midas. Daquele jeito. Tudo que eu toco vira ouro. Então se eu fizer isso aqui, ó. Ah, moleque, vambora. Estão preparados aí, rapaz? Eu não sei. Eu tô sempre preparado aqui, velho. Esse teu ouro aí tá misturado com bosta. Vambora. Três, dois, um, valendo. Já fomos. Já fomos. Já vou encontrar aqui, ó. Lembrando que é Drive By, hein, rapaziada. Lembrando também que esse aqui é carro blindado, tá? Então o negócio é louco aqui. Drive By é uma nova modalidade da Uber, né? Hum, tipo isso, mano. É, tinha uma vítima aqui, já. Ah, não. Eita, caramba. Menino que não seja eu. Ai, caiu. Quem tá sendo aí chamado pra treta? Precisa aceitar a treta? Ou pode fugir? É. Um já fugiu aqui, já. Eu tinha vontade aí da sua estratégia, tá entendendo? Eu já fiz uma estratégia aqui, já, tá entendendo? Ô, pior que os caras tá com carro... Os caras tá com carro preto. Engraçado, quando é vídeo de fuga, tá lá. Carro azul, carro verde. Aí, agora, cadê? Cadê os carros coloridos? Bota a cara aqui, Tito. Bota a cara que o meu tá verde. Tá verde? Não, ó, o cara colocou carro verde, tá vendo, anjinho? Só porque é um monte de plantação. Tô soltando aqueles que eu quero aclamar de tudo, tá ligando? Tudo é choro. Ih, choro nada, hein. Choro nada. Gente, perdão. Calma, penico. Cadê, galera? Cadê? Ô, Tiff, calma aí. Eu tô quase te achando aqui que eu vi um amarelo. Hum? Não viu? Você tá amarelo, né? Não viu? Amarelo, não. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é de ouro. Ah, lembrando, tá? Não vale fixo. Ô, Tiff, tu sabe que isso aí não é ouro, né? Isso aí é banhado a ouro. É uma coisa ridícula. Lembrando que não vale fixo, tá? Só pra deixar bem claro, hein? Então, se furar o pneuzinho, quebrar o vidrinho do carro, fica não sei o quê. Ah, meu filho. Só na próxima rodada. O negócio tá sincero aqui. Alguém ficou muito quieto aí, velho. Cara, eu não tô achando ninguém, velho. Como assim, alguém ficou muito quieto? A gente tava falando até agora. É, é, é. Ixi. Ué, 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 que é isso, rapaz? Ixi, treta? Alerta de treta? Ih, o Rocio é muito cínico, né, velho? Ixi, eu tô vendo alguém atrás de mim, puta. Ixi. Nossa, eu tô com um reflexo muito alto aqui, velho. Não dá pra gente ver nada. Tomara que piore, tomara que piore. Nossa. O Rocio camuflou. Isso aqui não vale. Tomara que deu tudo errado nessa caminhada aí. O Rocio camuflou aqui no mato, velho. Ixi. É que vai dar um estudo, meu parceiro. Ah, não, velho. Pera. Vambora, meu filho, vambora. O Rocio camuflou aqui, não vale não, velho. Camuflou, rapaz. Tô até na água aqui. Alguém tava atirando hoje do nada. O Rocio camuflou aqui. Ai, caramba. O drive-byton foi aplicado. Vambora. Não vê? Ai, não tá fissurando. Vai, vai. Caramba. Matei. Onde já foi? Onde já foi? Opa, pera, pera. Falta mais um. Falta mais um. Mais um, cadê? Cadê esse pilantra? Salafrário, sem vergonha, cachorro, ordinário Salafrário, carrapato Carpacho Caralho, acho que eu não usei você Lascou Tiff não viu Burrou pra cara Que isso, que isso Meu Deus, gente Gente, eu tô aqui com um clima de tesão Aqui, gente Não O cara tava escondido, velho Os caras estavam escondidos, velho Salafrário, bora, bora pro segundo round Vambora então, rapaziada Valendo já, hein, valendo Olha, o Anjil ganhou primeiro, se eu fosse assim Eu não deixava não, hein, nossa, se eu fosse assim Sou bom demais, rapaz Eu já achei um aqui de vida aqui na minha frente Meu Deus, eu capotei Gente, vai, 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 mogul Oxi, ô, teleportar não vale não, hein, Anjil Teleportar não vale não, hein O cara tá usando a internet, eu coro dele, hein Que ilhote de corno, velho Que ilhote de corno Pobre, às vezes, é uma estratégia Calma, gente, calma, gente É uma estratégia Tá bem, tá bem? Adeus, adeus, tí Adeus, adeus Filha da mãe, velho Filha da mãe, velho O cara tá todo fugindo de mim Ah, o Rossi tá jogando o carro Que isso? Não, não é, não é pra fazer isso Ah, o Rossi me atrapalhando aqui, velho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos ao próximo horário Que já tô, olha Eu enginho em um ponto Passi zero Como sempre, perdendo E é isso Tem alguma coisa a dizer, Rossi? É, gente, dá o like aí Por favor, dá, gente Vamos embora então, rapaziada Terceiro round Daquele jeito, mano Tem alguma coisa a falar aqui, tá? O Rossi me atrapalhou Eu ia pegar a cor do carro E deu dever no carro Mas como assim? Se o carro tava no outro lado Deu dever não, hein? Deu dever não Porque eu vi seu carro parado De porta aberta ainda E eu te matei por causa disso Não, mas não tem nada a ver O meu carro tava do outro lado, cara O Tiffi te matou pela direita E o carro tava na esquerda Você viu, né, Tiffi? Isso aí é magnífico Esse cara tá pilantra, velho Esse cara tá pilantra Não tem nem como ele falar Que, ai, que não sei o que Que não sei o que lá Que não sei o que Que não sei o que lá Pra você, anjinho É o que eu faço aqui Pra você aqui, ó É, peguei me atrás aqui Deixa o Rossi aí, ó O Rossi atrás de você aí, ó Vem aqui, rapaz Sai, vai Aí, Rossi, atrás de você aí, anjinho Vamos fazer um X3 aqui, então Ah, atropelou, atropelou Que isso Procura contato Procura contato Ralei, ralei, ralei E o Rossi já pulou o barulho do carro aí, já Sacanagem, né Se eu quero encerrar aqui o munição aqui Ah, eu tranquei o carro, velho Meu Deus Tranquei o carro Calma que o negócio se sentar aqui, velho Ah, ô, Tiffi, tá de sacanagem, né O que que eu fiz? Eu sou esse cacete, mentiroso É o palhaço Vai sair fora Quebrou o carro do Rossi Quebrou o carro do Rossi Boa, boa, boa Vamos pôr aqui com o outro Rossi, velho Não, Tiffi, seu burro Batei Batei o Rossi Caralho Raiva Não, ferrou Meu olho tá ardendo Meu olho tá ardendo Meu olho tá ardendo Ô, anjinho, já falei que te amo Quebra vidro, quebra vidro Eu vou testar ele aqui, o Tiffi Ô, anjinho, anjinho, anjinho Ô, anjinho Ele desceu, ele desceu Certeza, certeza Filantre, salafrário Gente, você pode parar de enrolação aí Que não é legal ser spec não, viu Ô, morto, não fala aí, veja Tô falando muito Tô falando muito Tô falando muito Vambora Tem dois pontos Trezeiro áudio Vambora O segundo local é o iate do Midas Ô, mas pera aí Esse iate aqui tá um pouco estranho, hein Agora sim Esse iate aqui é muito melhor Pra poder fazer as coisas Aqui a gente vai ficar a pé Aqui atrás dos outros Com uma doze Vambora, então Agora estamos no navio do Midas, rapaz Tudo que toca vira ouro Então toma Olha só como que estamos Navio cheio de ouro Detalhe, rapaziada Eu sei que eu falei que ia ser cinco rounds na última Só que, mano Pra não ficar muito extenso Muito chato Decidei fazer três rounds em cada E vambora, então Estão preparados aí, meninas? O Tiff só fez essa nova regra aí Porque ele não aguentava mais morrer pra mim Rossi do Capota O famoso com zero kills Ai, meu Deus do céu Vai, três, dois, um Valendo Vambora Agora, mano Agora, meu navio Eu domino aqui, viu Meu navio Eu domino aqui, hein Eu tô na pior condição aqui Do que eu tô aqui, véi Se o Rossi me matar aqui É loucura dele, véi Na hora que agora Tá de doze, hein Agora tem que ser pertinho, hein Porque senão eu esqueço Cadê, galera? Escuta alguém Ai, que susto O microfone do anjinho estourou Acho que eu não tiro Ai, que difícil mesmo Ai, eu tô com medo Que isso Olha, o que não pega, véi De longe, não pega, véi Vou fazer uma estratégia então, ok Ai Já vai Calma, ó Que o que já foi ela assim Vou atrás disso aí, rapaz Vem, então, vem, então Vem, que que eu tô cedendo Tá mesmo, tá mesmo Será Nossa, eu peguei a pior posição Que eu tinha pra pegar também, né, véi Tá, mas aí O rotamento, né Aí é Vai se pá Que que é isso, cara Vambora Primeiro round Tifoncio Let's go Vambora então, hein Segundo round Let's go Agora, mano Agora eu tô louco, véi Já tô ganhando aí Uns pontinhos a mais aí Então, mano Eu não quero nem saber Eu vou meter o louco aqui mesmo É, você tá bem doidinho, né Tá bem doidinho, né Olha aí, Rossi Dá uma guardada aí, Rossi Ah, vai sim Ah, cara Eu não consigo ganhar Essa desgraça Vai, gente Eu matei ele, pelo menos Eu não, eu tropei Eu tropei Eu tropei Gente, quanto é que tá isso? Vocês estão contando? Mano, acho que eu já tô 4 a 1 a 0 Eu não entendi o que ele pagou 4 a 1 Não, não tava 2 4 a 1 pro seu, o Bocó Não, foi 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 uma do enginho no outro Duas pro Tif E duas agora pro Tif Então, 4 a 1 pra 0 E o Rossi pro 0 0 pro Rossi Ah, véi Eu vou terminar esse vídeo Sem matar ninguém, véi Que eu tô no matei Tá muito sério Vambora, bora, bora Já tá preparado aí, então Já tá preparado Que eu já vou começar aqui O terceiro e último round, hein Tava até no meio do navio já Voltei aqui Vambora então, vai 3, 2, 1 Valendo Vambora Agora eu quero ver Vou ser ousado de novo, hein É ousadia e alegria Vai cantar Não, então é um lugar Muito ruim aqui, véi Juro Já na hora O bosta que eu fiz aqui Foi impressionado Que isso, cara Pra que falassem desse jeito Oi Ui Cadê esse cara? Filantra Falafário Lili O Rossi não saiu Do coisa do navio não, né Sei lá Cara, eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais Eu desvito, gente Gente, tá deslike Denuncie o vídeo aí, gente Por favor Cadê você, Tifinho Ixi Calma lá, rapaz Calma lá, rapaz Gente Eu quero mensagem O Tiff Eu só caí no mar O que acontece? Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Fica assim, cara Acho que eu ganhei, hein Ó, tem como voltar aqui Tem uma escadinha, hein Tem uma escadinha, hein Não, faz o seguinte Reniciar o round Acho justo Acho justo Renitar o round Tem uma escadinha, Tiff? Tem, tem Vem a casa 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 O que vai acontecer com o Tiffinho Nessa escadinha aqui, ó Mano, eu não tô nem aí, não, velho Já tô ganhando Eu vou pra cima mesmo Nossa, gente Eu tô sentindo um clima tão molhadinho Cala a boca, Rossa Ai, que molhado Ó, na moral Eu odeio esse boneco, velho Eu odeio esse boneco aqui, velho Calma, calma Boa, boa Bora Por aqui Por aqui Que susto, Rossa Mano, Rossa Parece que eu não me aprendi do nada Rondinho Morto ou falose Morto só gêmeo Aí, é com você, velho Mano, cadê o anjinho, velho? Vai ser o único anjinho, tá? Aparece, anjinho Que isso? Nossa E aí? Tá, velho Vai se... Vai se... E agora? E agora? Quem ganhou? Ó, pelas logs O anjinho morreu primeiro Não, o quê? Pelas logs O anjinho morreu primeiro Olha lá, olha lá 12... Ah, não Matou 1, 3, 1, 9, 5 Ah, vamos refazer o round, então Pra ficar junto Não, beleza Relaxa O anjinho ganhou esse aqui Tá tranquilo, tá tranquilo Não, não Vamos refazer nada Vamos fazer o seguinte, Rossi Vamos pro próxima rodada O terceiro local Não é o local do Midas Mas é um negócio Que vocês vão gostar pra caramba Todo mundo sabe Que tudo que o Midas toca Vira ouro Então Se eu fizer isso daqui A moto vira de ouro E aqui o objetivo É nada mais nada menos Do que atrai as pessoas De moto Vambora então, rapaziada Terceiro round Daquele jeitão E agora? Daquele jeito, né? Como eu tô com o Midas Agora só de deserto, rapaziada E aqui o meu negócio também, né? Tudo que eu toco vira ouro Então já virou ouro a moto Já estão preparados aí, rapaz? Ô, Tiff Hoje, agora, né? Já coloquei meu cinto de avião aqui Então 3, 2, 1, valendo Vambora Agora o negócio tem que ser louco, hein, rapaziada Não, agora vai ser a hora de eu revigorar, entendeu? De eu mostrar aí o meu potencial Pra não conseguir mostrar nos momentos anteriores Por conta de motivos adversos Qual motivo você fala, mano? Puta merda Nossa, não Tá com medo, hein, Ross? Nossa Olha o patro, né, Ross? Cuidado Pelo amor de Deus, velho De moto é complicado, hein, rapaz? Mano, tem um recorde muito grande isso aqui, velho Tu disse que é muito grande, velho? Pilantra? Salafrado? Não! Eu morri! Eu morri! Eu tentei! Ai, finalmente batei um Filha da mãe, velho Me dá esse round, gente Me dá esse round Ah Vai tomar no seu Nossa, que cara desumilde Bora pro próximo, rapaziada Gente, deem like no vídeo Eu sou tipo a planta do jogo aqui Vambora, então Agora O Rossi queria Queria pra caramba, mas Fazer o que acontece, Rossi? É, acontece, né Vocês são desumildes, se eu digo mesmo Tô muito triste, gente Sabe complicado ser ruim É o joguinho voando aí, Jota Sério? Eu posso, sim Ai, eu não Que cínico! Cínico! Gente Ai, não, Robinho, não voei Pode ser cínico, rapaz Beleza Nossa Nossa senhora Cadê? Não Sai Sai por a mãe Nossa, quase que eu acerto, hein, velho Calma Vem, Rossi Vem, Rossi Vem, Rossi Vem tu, rapaz, seu palhaço Caraca, chamou de Palerma Nossa, ele me descerdou um tiro muito Vai, Bobo Vai, duvida do Rossi A gente tá atrás de gente Uai, eu não tenho culpa nisso não, rapaz Tenho culpa nisso não Eu quero morrer, socorro Ai Ah, vai tomar no rabo, velho Eu errei o Jim cinco vezes parado Eu sou em desejo Gente, eu sou uma porra de uma Gente Eu sou um palmito, gente Eu sou um palmito nessa disputa aqui Mano, eu vou assim o meu parado, velho Meu Deus, é muito ruim Não, eu tô esperando aqui já Não vou nem estelar isso mais Rossi, onde que eu tô, Rossi? Ah, o outro é parado, velho Qual aí? O que? Você é escondido aí, velho Escondido aonde, rapaz? Não, não é possível Vem pro play Uá Uá Ah, não, 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 velho Não Sai daqui O que é horrível Essa aqui 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 Oh Teleportando, hein Nossa Nossa, que banalinho Meu amigo Maravilha Bora pro terceiro e último Rossi, é seu round agora Rossi, eu acredito em você, rapaz Gente, vocês podem morrer de propósito Só pra não ficar feio no vídeo Vambora então, Rossi É agora, hein É agora, Rossi Ah, legal Eu vou fazer um drive-by aqui Não quero nem saber, não Mano, Rossi Eu laguei E o Rossi me errou ainda parado, velho Caraca Ah, agora eu aumentei a retícula Agora vocês vão ver Agora o trem O trem tá entrando pra piscar, rapaz É o trem mais caro da RJ Ui Rapaz, voa aí, rapaz Voa aí, ô pássaro Ui Não, 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 não Não Quero me ar, mano Quero me ar, mano Toma Na cara Eu vou atrás de você, velho Vai atrás de mim o que, rapaz? Não Matei, matei Eu tava trocando tiro com outro, Rossi Milhotes picurno Cadê, cadê, cadê Agora eu quero ver Agora eu quero ver a trocação Vai lá, Rossi Vai Brilha, rapaz Brilha, rapaz Vai, 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 Rossi Mata Mata, Rossi Sai daí Sai de perto Ele tem vantagem, Rossi Sai de perto Seu negócio, seu esquema é de longe De moto é de longe Vai lá, vai lá Eu tô aqui no PDP aqui, ó Ah, vai tomar no cu Ai, desculpa, gente Falei pra ladrão Ai, eu tô muito rápido Ixi, agora Obrigado É, o negócio foi louco aí pra vocês, viu O negócio é o seguinte Rossi, você tem os últimos rounds Meu Deus Chegou um carro verde aqui, velho Meu amigo Errou Bora pro próximo Bora pro próximo e por último Rossi, confia Acredita E o quarto e último local Nada mais Nada menos do que a mansão do Midas Aqui a gente vai poder utilizar essa sniper aqui Detalhe Ela não tem mira Aqui vai ter que ser baludo mesmo, hein Pra finalizar Daquele jeito Toma, rapaziada Olha como que nós tá Agora nós tamo na onde? Na mansão do Midas Nada mais, nada menos Do que nela Então estão preparados Rossi, você acha que você vai conseguir ou não? Eu não, gente Tô desanimado Ih, desanimado não, rapaz Vambora 3, 2, 1, começou Pegue aquele jeitão Sniperzona sem mira, hein, rapaziada O quê? Vou nem jogar agora, mas Você vai ficar parado aqui esperando Caraca Ai Não, ele se acha a margarida do quintal aqui, né Palhaço É, o carinho é muito parado aqui Esperando Beleza Peraí que eu re-arma Ai, eu re-arma Ai Eu vou dar uma segunda chance pra você, tá, meu parceiro Calma, calma Já que essa mansão zona é grandona, né, velho Uma delícia tirar um PVPzinho aqui, hein Opa, acho que eu vi alguém Opa Opa, já toma no peito Quase que eu subo o capa, velho Ai, eu tô aqui só Boa Olha como ele tá ali Boa, boy Boa, eu te amo Sobe, você vai na trocação, hein, tá vendo o Rossi Caraca Ganha você também O Rossi quebrou O Rossi quebrou no mouse Rola, Rossi, rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola O Rossi quebrou no mouse Coral, velho Oxi, oxi Por que você tá de doze? Não era doze não, cara Ah, não é possível Isso é roubo Não é Não é Não é possível O animal de teta Vai, um ponto pra você Vai, tira o ponto dele meu Vai, ganha ele não Um ponto pra mim Deixa esse ponto porra Deixa esse ponto porra Porque pelo amor de Deus Mano, não é possível O que você não tem de altura Você tem de burrice, velho Pelo amor de Deus Vambora Bora pro segundo round Vambora, então Segundo round Mano, pior rapaziada, é que eu falei no começo, sniper sem mira. Beleza, viu, mãe? Isso, gente, isso aí é humilhação pública, não gostei. Pô, pelo amor de Deus, na moral. Vai rindo aí, boboca. É por isso que o cara... Ó, o cara o quê? Não, não é possível. O cara o quê? O cara nada não, rapaz. Ah, não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá com seu medo, meu Deus do céu, velho. Tá em desespero aí, ó, você tá em choque. Eu tô, não foi nem em choque, foi uma queda cerebral mesmo. Eu tô vendo um tiro aqui, velho, você tá com medo, ai... Isso aqui quebra? Spoiler. Do caralho, não sei o cara. Não sei o cara. Não está esperado, tipo. Não deu muito na vaca, velho. Não deu muito na vaca, velho. Nossa, gente. Na verdade, eu falo aqui, gente. É, gente, viu como é bom? Viu como é bom? Não tem uma 12? Não tem uma 12 pra você ficar campeonando e usar 12 quando chegar perto? Não, 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 não. Opa, opa. Eu tô dando tipo assim, velho. Então vai, vai perto dele. Tô pertíssimo. Do lado dele. Pô, me tiraram o Ross que eu tô toda a minha vida aqui, velho. Fala mesmo. Nem encostei em tiro. É, na verdade, eu acho que não foi ele não, viu? Vou... Calma, calma, calma. Mano, a primeira oportunidade que a gente não tem de querer roubar ele vai, né? Pilantro, salafrário. Nossa. Então rola então, anjinho. Então rola então. Vou fazer igual o Ross. Errou. Então rola então, rola. Tiff, espera um pouco, Tiff. Pega o Rio. Não, meu. Vambora. Vambora aqui, ó. Temos o último round aqui, hein, rapaz. Último round, rapaz. Vambora. Ross, reage, moleque. Relaxe. Vambora então, o último round. Daquele jeito, pra decidir quem é que vai ganhar tudo. Ativou, Ross. Ih, os caras estão usando wallhacks. Só se fosse ganhar, né? Nem assim ele ganha. Caraca. Nem tinha começado ainda o seu babaquinho. Caraca. Nem assim ele ganha. Fui. Nossa, pena que não vara de... Ui. Oh, parou, 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 parou. Ó, o Ross tá nas suas costas aí, então. Não quer falar nada, não. Ah, nada? Tá mesmo? Então toma então. Ó, só as costas aqui, ó. Ó, só as costas aqui, ó. Faltam acertar só. Vou fazer igual o Ross. Ele fica deitado dentro da piscina. Que morre quando ele levantar. Porque ele levanta sem arma. Uh, uh, uh. Tão vindo tiro. Tão vindo tiro. Ross tá de sniper. Sniper não. Tá de camper, tá de camper. É aí a palavra. É aí a palavra. Perdão. Não, não, não vou perdoar não, mano. É do mesmo. Achei Ross. Ah, tem! Ah, isso. Não é possível. Não é possível. Mano, eu vou mandar as sniper aqui, mandando o vídeo depois. Foi muito lindo essa bala, velho. Ele não quer nada no vídeo não, rapaz. Opa! Já toma! Já toma! Rola então, anjinho. Rola, rola pra você ver. Rola, não, ué. Não tô brincadeira não, ué. Rola então. Sai, Rossinho! Sai! Rola, 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 rola. 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 Não, 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 não. Ele não rolou. Mas o que importa é que eu ganhei, rapaz. Então, por favor, todo mundo saia da minha casa. Saia de tudo. O Midas aqui é o vencedor de tudo e todos. Você quer falar alguma coisa, Ross? Ele morreu no dia. Mas, gente, tipo assim, olha... O último vídeo de fuga eu ganhei. E esse tipo de coisa só pode acontecer uma vez por mês, entendeu? Eu esgoto toda a minha habilidade pra ganhar um vídeo. Então, no próximo mês aí eu prometo que eu ganho um vídeo, tá? Eu não lembro dele ter ganhado, mas... O último vídeo eu ganhei sim. O último vídeo eu ganhei sim. Tudo bem.